Olá, amiguinhos! Aqui quem fala é o dia do canal Encanador Chaparro com vocês para mais um episódio do nosso querido LIXO LUSSO! Sim, eu vou continuar com esse zoom na boca até eu ter outra ideia. E por enquanto eu não tive, porque eu sou uma pessoa que não é muito criativa. Então, se vocês tiverem uma ideia, deixem nos comentários. Uh! Ê! Ê! Uh! Ê! Todo dia tem uma merda! Mas vamos lá! Estamos aqui prestes a subir para a oitava divisão. Falta aí seis partidas que a gente tem para fazer nessa divisão. Mas nós precisamos de um pontinho para conseguirmos aqui o título da nona e subirmos para a oitava. E é isso que a gente vai fazer em G direto aqui, tentar subir, tentar o título aqui com o nosso time queridinho da Liga Inglesa. Vamos lá! Vamos tentar jogar mais uma partida aqui, tentar no mínimo empate. Com empate a gente já consegue o título. Ê! Vamos lá! Show adversário! Vamos ver aqui, olha só! Ele tem três cara ouro ali na ataque e o resto é o time inicial, provavelmente, aí que ele tem. Show de bola! Vamos lá! Aê, mano! Olha que legal o que está acontecendo. Essa partida eu acho que não irá travar, hein? Olha só! Demorou tanto para achar e achou um adversário. Olha! Com a internet. Top! E vamos lá, vai rolar a bola. Está travando igual... Sei lá, eu não sei nenhuma comparação. Está travando tanto que eu não sei nem comparação. Ai, meu Deus do céu. Vai ser tenso. Vamos lá. Essa é a bola, hein? Essa é a bola, hein? Nossa, o zagueiro dele passou reto. Vamos lá, vai moleque. Vem com ela. Não! Aquela batida, pegou. Vai de novo, moleque. E está dentro da caixinha. Gol! EA Sport. It's in the game. Pede desculpa. Pede desculpa. Essa bola você tem que rebater para o lado. Que gol bosta. Jesus Cristo. Vamos lá, vamos lá. Agora começou a travaceira. Começou a travaceira. Não estava travando. Agora começou. Agora parou. Eu não estou entendendo mesmo. Como esse jogo é malucaço. Boa. Não. Olha esse domínio. Olha essa travada. Eu não sei o que está acontecendo. Vamos. Isso. Boa, Aina. Boa, Aina. Mesmo com a travada. Não sei se é boa ainda. Para de travar. Por favor. Para de travar. Para de travar. Vamos. Puta merda. Vai logo. Não demora. Isso. Vamos lá. Ela entrava de novo. Puta que pariu. Vamos lá, Leco. Esse Leco joga a bola, velho. Olha que bolinha. Olha que tiradinha. Passa a Leco. Demorou. Veio bem aqui. Cruza lá. No ojo. Olha o ojo de cabeceiro. Fraco. Valeu. Valeu o ojo. Ah, vem ele. Que toquezinho. Olha a dominada do Winx. Puta merda. Vamos, Azoro. Nossa senhora. Veio 30 negros em cima dele. Que toquezinho. Opa. É, meu Deus do céu. Que pegada, hein. Vamos ver se o Winx bate bem em falta aqui. Não. Não, não bate. Ele quer um Rondon. O Rondon é o craque dele. Eu tô percebendo já. Cuida que ele vai tocar ali. Ai, ai, ai. Olha esse riquinho. Uuuh, o goleirão. Monumental do goleiro pra defender. Mãe, o farinho caiu. Ai, ai. Meu, agora que o jogo tá ficando interessante. O adversário não era ruim, não, viu? Ele tá conseguindo jogar agora. Tinha que dar uma parada de travar. Cai a conexão. Vitória. Eu consegui a vitória e eu subi. Subi. Ganhei o título. Ai, 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 ai. Essas... Não é nem servidores. Ai, 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 ai. Essas conexões. Então, ai, subimos pra oitava divisão aqui com o título da nona. Mas, mas, eu ainda não vou comprar os caras de prata, né? Você sabe que agora a gente já pode dar upgrade aí. Não vou comprar ainda nesse episódio porque eu quero que vocês deixem aí nos comentários sugestões pros times de prata não raro aí. Então, já vá deixando agora. Monta aí seu time da Liga Inglesa de prata não raro. E o seu time da Série A aí do Coucho de prata não raro pra gente já montar no próximo episódio. Nesse aqui, vamos continuar assim. E vamos jogar mais uma partida, acho, com o time inglês aqui. Porque, primeiro, que eles não conseguiram jogar nada ali, né? E, segundo, que tem alguns caras aqui da Liga Italiana ainda cansados. Então, vamos lá. Vamos mais uma partida aqui com o Leco, com o Azouro, que estão mitando aqui nesse nosso lixo ao luxo. Vamos jogar mais uma com eles aqui e ver se a gente já começa bem na oitava divisão. E, ó. Pra mostrar pra vocês, tá demorando aqui pra cacete ainda. Vou mostrar pra vocês. A gente vai ver aqui, ó. A gente vem aqui no Xbox. A gente vem em configurações. A gente vem em configurações de rede pra ver como é que tá a minha rede. Tá ali, tá aberto. Quando tá escrito ali, aberto, quer dizer que a minha rede tá tranquila. Tá boa. É pra achar todo mundo. Mas, o que que acontece? O que que acontece? Achou. Tão trocha! Ai, 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 eita de sacanagem, né? Fez de propósito, né? Pode ver que nem apareceu ainda o adversário. Só botou lá uma tensinha verde. Tá travado no verde. Não acontece mais nada. E tá ali e não aparece o cara. Foi de propósito, né? Só pra eu voltar e não tá na tela de procurar adversário. Mas, ó. Pelo visto, não vai dar pra jogar com esse cara. Porque ele não aparece. Olha aí o que eu falei. Ah, vamos lá. Achou mais um adversário. Tá aí. Ele tá com um time quase inteiro de ouro. Tem o Ben Yedder, o Coman, o Laçana de Arraga, o Lavogui, o Guibona, o Donnarumma no gol, o Florenzi e o Donatelli. Eu não lembro o nome daquele cara ali. Mas tá aí. É um time quase inteiro de ouro. Vamos ver se a gente dá conta. Vamos lá. Olha que bolinha, hein? Troca de passes aqui. Nossa senhora. Nossa, o Guibona. Meu Deus. Boa. Foi nada, juiz. Isso aí, juizão. Vai lá no leco. Vamos lá, lecaço. Que bolão, hein? Olha o tiradinha. Puta merda, Laçana de Arraga. Fechando, fechando. Puta merda. Não. Que passou, pô, o goleiro. Ah, não. Ah, não. Tem um zagueiro no meu caído. Ô, jogo. Ô, jogo. Vai zagueirão. Isso. Só um deu conta. Isso. Só um deu conta. Ah, não acredito. Boa, boa recuperada. Vamos lá. É com ela. Não era no Azoro, mas deu certo. Bate Azoro. Cruzado. Puta merda. Isso aí. Ah, não acredito. Não, 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 não. Ah, que cagada. Que cagada. Que cagada. Que bosta. Que bosta, cara. Olha o zagueiro. Que azar. Por culpa tua. Tá aí, tá aí. Primeiro tempo é isso, cara. O cara tá atacando mais. Tá conseguindo jogar melhor. O gol dele, ele deu uma cagada ali. Que eu fiz merda. Trocou sozinho de jogador. E eu apertei o bote bem nessa hora. E o meu zagueiro acabou dando o bote errado ali. Mas tá bom. Tá bom. Não tem nada de mais. O cara tá atacando melhor. E tá merecendo a vitória. Apesar do gol desse cagado. Mas ele tá merecendo. Ah, ah, o juizão vai atrapalhar agora. Ah, mas daí. Chora muito. Jesus, cara. Nem correr. Nem correr. Vocês estão correndo, cara. Nossa. Não. Golaço. Nossa. Nada. O que é que tem goleiro? Vamos lá. Ah, não tem o que fazer. Jogadaço. Jogadaço. E eu tô tomando um vareio. Ai, meu Deus. Passa a Zoro. Meu Deus do céu. Tocou e ficou olhando o seu puto. Corre. Você corre mais que o Ogibona. Sai daqui, Ogibona. Se vier junto, vai fazer coisa. Boa da Silva. Pelo menos vamos dar show, então. Vamos dar show. Se não vamos ganhar, vamos dar show. Show de perder o jogo. Show de perder o jogo. Esse foi o show que a gente deu. A gente soube que a gente mereceu perder. A gente mereceu perder. Esse é o show especial do encanador chapado. Do lixo ao luxo. Sabemos perder. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Tá aí. Não tem o que falar. O time não correspondeu. Mas o adversário também jogou bem pra cacete. Concordo com o que aconteceu aí. O Florenzi realmente jogou pra cacete. O jogadorzinho que me ferrou, viu? Defendeu muito e puxou todos os contra-ataques dele, praticamente, o Florenzi. E tá aí, cara. O cara jogou melhor. Mereceu a vitória. O meu time não jogou igual ele tava jogando antes. Agora sim, eles pareciam jogadores de bronze. Eles não estavam parecendo jogadores de, sei lá, legend. Igual eles estavam aparecendo nas outras partidas. Nessa aqui, eles pareceram bronze. E tá aí. As estatísticas mostram que o cara ganhou com folga aí. Ganhou bem. A gente não conseguiu dar uma finalização certa no gol. E é assim que a gente começa a oitava divisão. Parabéns pra você, Victor. E, né, finalmente a gente jogou com os caras de bronze. Mas então é isso aí, pessoal. Nossa segunda derrota aqui no Lixo ao Luxo. A gente conseguiu tomar hoje, né? Estamos na oitava divisão, pelo menos. Então, menos mal. E agora a gente já pode dar upgrade nesse time que vocês estão vendo que vai ser necessário. Apesar dos caras serem bons, né? Quando a gente pega um adversário que sabe jogar e que tem um time superior, a gente se ferra, né, cara? A gente se ferra grosseiramente. E foi isso que vocês viram no último vídeo aí, no último vídeo, no último jogo que aconteceu. Então, deixe aí nos comentários já os seus times aí de prata, não raro, da Série A e da Premier League aí, né? Então, deixe aí nos comentários. Quero ver as sugestões de vocês. E é isso aí. Por hoje eu vou ficando por aqui. Não esqueça também de deixar aquele monte de joinha pra me ajudar na divulgação. Um abraço pra todo mundo e até mais! Mãe, o farninho caiu!